Amor Eletro Marisa, Amor Eletro. Olá. Olá, bem vindo ao Logo Vitor 360. Quem são os Amor Eletro, como banda e como pessoas? Os Amor Eletro sou eu, o Tiago faz dias, o Rixena e o Ricardo Vasconcelos. Com o Mauro Ramos na bateria como nosso convidado e já fazendo parte da família, obviamente. Como pessoas somos todos muito diferentes, mas aquilo que é mais importante para nós na vida é aquilo que nos une, que é o amor à vida, à música, à amizade. Foi por isso que iniciámos esta banda e se algum dia se deixar de existir, isto deixa de fazer assim. O vosso primeiro álbum saiu em 2011. Que memórias é que guardam desse momento? Foram momentos, nós vinhamos de uma banda de bar, portanto já andávamos nisto há uns anos. Todos tivemos projetos paralelos, eles mais uns com os outros. Foi o primeiro projeto que fez com as coisas que é Vogue, que era uma banda de professões, só. E quando tivemos optado a fazer o primeiro disco, foi o virar de uma página grande. E só temos boas recordações desse ano. Aliás, desde o primeiro ano até hoje, não temos nada a dizer de mau, se queres partilhar. Só temos a dizer de bom. E essa construção desse álbum foi influenciado? Em que bandas? Em que artistas? Que é que vos influencia musicalmente? Nós temos todos influências muito distintas. E acho que aquilo que é Amor Eletro é realmente a junção das influências dos quatro. O Tiago está encarregue da produção, tanto do primeiro como do segundo, e vai estar encarregue da produção dos discos que a Amor Eletro fizer. E ele teve a capacidade de juntar as influências dos quatro e criar este nosso som. Ele vem de um meio talvez mais tradicional e de cantoras e cantores mais antigos. O Tiago vinha de um meio muito mais anglo-saxónico. O Ricardo mais da cena do jazz e alternativo. O Rex, um bocadinho dos dois, também esteve a tocar com o caberilha durante muitos anos. E o Tiago também, tem influências por todo lado. E eu acho que foi juntar um bocadinho isso tudo. A influência dos quatro e quisemos fazer. Eu acho que nós não pensámos muito sobre o conceito. As coisas foram-se fazendo até estarmos os quatro felizes. Só que isso não demorou muito tempo. Foi assim muito rápido, sabe? Mas a junção das coisas que nós criamos, deu certo. Não sei se teve a ver com a amizade, se teve a ver... É claro, quando eles costumavam dizer que as coisas falam certo, as pessoas falam de uma mesma dúvida. Não sei se está certo ou não, mas acho que dá certo. E se o que vocês vivem agora, é um sonho tornado realidade? É. Eu acho que há sonhos que te sobrepõem a outros. Tu vais vivendo um sonho e vais criando outros, constantemente. Não é? A vida só te motiva quando tu tens algo, pronto, claro. Certo. E podem ser sonhos. O que é um grande sonho para mim, pode ser um sonho pequeno para outra pessoa. Um sonho pequeno no sentido de que o nosso sonho não é conquistar o mundo, nem é... O nosso sonho é fazer muito aquilo. Sim. E podermos tocar e daremos carta branca para nós compormos aquilo que quisermos, sem limites, sem barreiras, sem business. Ok, ok. E felizmente até hoje aconteceu estarmos rodeados de uma equipa, tanto na editora como na agência. Pessoas confiam no nosso trabalho e que nos deixam fazer aquilo que nós queremos. Sentes que de algum modo houve aqui uma evolução do primeiro álbum, do vosso tempo em que tocavas em bares, de toda a influência musical que tiveram dos vossos antigos trabalhos e das vossas antigas bandas para agora, para o momento agora do que para hoje? Eu acho que sim. Acho que definitivamente houve uma evolução, tanto a nível musical como mental. Mas isso é porque a malta está mais velha, se não houvesse essa evolução era crítico. Queria dizer que nós não andávamos a aprender nada. Portanto, acho que ainda bem que aconteceu. E claramente no primeiro disco estávamos mais retringidos e mais preocupados. Neste segundo disco foi muito mais livre. Ok. Até assumir os próprios erros, tanto no estudo e se calhar deixar ficar assim. E trouxemos um bocadinho aquilo que nos tínhamos habituado ao vivo, levámos um bocadinho para disto. Por isso talvez o disco ficou mais rock. Participaste num programa de talento, o The Voice, certo? Certo. E como é que aceitaste este desafio? Quando aceitaste o desafio, em que é que pensaste? Vou-te ser sincera, demorei um tempo para aceitar. Não foi fácil. Eu tinha que ter a certeza do meu papel. Qual é que seria o meu papel? Isto porquê. Não vejo nada num papel de julgar alguém ou de ensinar alguém de uma forma à professora. Eu não estudei para ensinar. Portanto, eu tinha que ter bem definido que aquilo que eu ia para ali fazer era dar o meu contributo naquilo que eu soubesse. Passar a minha experiência, passar aquilo que eu já sei, mas também aprender com eles. Ok. E queria realmente ter um papel em que se me dissessem que é para trabalhar, então bora trabalhar. Eu gosto mesmo de trabalhar, sabe? Essa ideia de trabalhar, essa ideia de ser mentora, barra aqui podemos dizer que professora dos teus… Sim, professora não. É para o meu mentor, eu acho mais uma amiga. Faz. Sentiste que eles tinham de algum modo a aprender contigo? Aprenderam? Evoluíram durante este tempo, durante este tempo todo o programa? Eu penso que sim. Mas isso tinhas que lhes perguntar. Eu dei o litro. Eu dei o litro para poder e tentar passar o máximo possível das coisas que eu achava que eram positivas para lhes passar. E mais do que a forma como tu te comportas em palco e nas músicas e muito passar a interpretação de que eu acho que deve ser genuína, que tu deves respeitar a canção mais do que se calhar a ti mesmo. Posso muito ter explicado mal. Quando vais cantar um tema, tu és importante. Mas mais importante do que tu é, é o que tu estás a fazer. Ok. E os autores que fizeram essa canção. Tem que haver um respeito muito grande. Sim. E não achares que és o maior. E depois a canção vai à vida e tu só estás a preocupar-te com a máquina e com... A sua eyeliner está bom. E isso para mim não torna-se tão saudável quando estás a fazer música. Durante as atuações dele, sentiste que um bocadinho da Marisa estava ali presente em cada um deles, em cada uma das músicas? Se calhar um bocadinho da energia que eu lhes passei, eu ajudo agora. Não recebo créditos para aquilo que eles fizeram. Eu acho que as pessoas têm a capacidade de fazer as coisas. Ok, tu tens de apanhar as bolas que te mandam, aquelas que te fazem sentido. Eu acho que eles aprenderam muito com muita gente ali. Aquilo que eles aprenderam comigo, que o guardaram para eles, é porque lhes fez sentido. Quando eles iam para cima do palco, eu ficava orgulhosa. Agora, não sentia a coisa como, epá, isto é um produto meu, fui eu que criei. Não, meu, o mérito é deles. Ok. Lembras-te da altura em que passaste pelos programas de talento? Lembro, claro. Como é que tu olhas para os programas de hoje em dia e para os programas em que tu participaste? Sentes que há uma diferença muito grande? Que as pessoas continuam a ter o seu mérito por participar? Como é que diferencias? Eu participei numa idade muito infantil. E as coisas para mim aconteceram um bocadinho diferentes. Na altura não havia tanta coisa a acontecer. Ok. E não havia um dia de juro tão grande à volta daquilo que se passava na tua vida pessoal. Eu acho que aquilo que pode deslumbrar um bocado estes minutos nestes programas é realmente o foco que tu tens de dar para ali. Qual é a tua intenção? Eu quando participei nesses programas, eu nem queria saber se ganhava ou não queria cantar. Só o facto de me darem um palco para eu poder cantar e ainda precisar ter a oportunidade de cantar com uma banda ao dia, para mim era genial, era surreal poder fazer isso. E o meu intuito não era ganhar muito, era cantar e aprender com isso. Eu passava mais tempo a falar com a banda do que a subir roupa ou a fazer outra coisa qualquer. Eu acho que hoje em dia aquilo que se alterou um bocadinho é a exposição do pessoal do país. A malta vai para ali, canta, aprende muito, mas se calhar muitos deles estão mais preocupados em falar parte disso, antes de ir atrás da imprensa e falar de coisas que, na minha opinião, não entrassem para mim. O vosso álbum está nas lojas. Porquê revolução? Epá, foi uma revolução com o R ao contrário, revolução e evolução. E eu acho que a revolução tem muito a ver com a revolução que houve na nossa vida. Porque realmente tudo o que aconteceu com o Humor Eletro revolucionou tudo em nós. A nossa vida mudou. Nós podemos fazer os nossos temas, a nossa música. E como se nos gostavam da nossa música, sabe? Vocês sentem de algo, vocês sentem que quando estão com o público, a energia deles para vocês, sentem que eles gostam, que eles vibram. Quando estás em cima do palco que está atrás de nós, traz tido instrumentos e olhas para a carinha de cada uma das pessoas na primeira fila, o que é que sentes? O que é que imaginas? Eu acho que só a ver com a energia do público é impossível ter um bom concerto. Eu acho que música é a partilha dessas emoções e desses sentimentos. E então um bom concerto tem que ser dado pela banda e pelo público. Só de um lado eu acho que fica estranho. E realmente há algo e o alimento que nós alimentamos da energia da malta e eles também da nossa. Nós damos tudo em todos os concertos. Tudo, tudo, tudo. E eu acho que aquilo que acontece e tem acontecido nos concertos do Humor Eletro é que as pessoas também nos dão tudo. e vão com um chip de... Eu às vezes penso assim, o nosso trabalho tem que ser durante uma hora e meia que as pessoas não se lembrem que têm uma conta da luz para pagar e que têm preocupações e problemas e se deixem levar pela música. Se quiser chorar choram, se quiser rir o que criam, mas que sejam livres. Eu acho que foi isso que a música me deu desde criança. Liberdade. Liberdade de ser eu mesma. E essa liberdade que tu sentes de ser tu mesma, que tentas passar para os teus fãs, para os vossos fãs em palco? Sim, tentamos passar as nossas mensagens e que eles nos passem também as deles porque nós somos tão influenciados e inspirados por aquilo que as pessoas nos usam, por pessoas que conhecemos, por histórias que nos contam, que eu acho que mais do que nós marcarmos a vida de alguém são os que marcam o nosso. Vocês foram pais o ano passado? Novamente. Novamente. Nós, o Ricardo também e o Ré que está há dois anos e isto é uma banda cheia de filhos. Ok. Vocês foram pais, têm uma menina, a Beatriz, têm um menino. Como é que conseguem conjugar os Amor Eletra, neste caso tu Marisa e com o Tiago, pais, família, com a banda? Como é que essa conjugação é feita no vosso dia-a-dia? É feita de uma forma muito natural, sabes? Como é óbvio, no verão, torna-se mais complicado, apesar da minha filha mais velha vir várias vezes connosco. Mas durante um ano, eu acabo por passar mais tempo com os meus filhos do que a malta que tem um trabalho das nove às cinco. E há uma... Nós temos regras dentro da banda. A nossa família está em primeiro lugar. Se começar a haver, realmente, muitos, muitos conceitos seguidos, nós temos que passar as coisas aqui. Por exemplo, não ficamos no dia antes do dia. Essas datas estão marcadas como off. Fecharam as datas. Aquele momento é só o vosso. Aquele momento é só o nosso. E eu... E claramente... E pai, eu morro de saudades nos meus filhos sempre. Mas isso é quando eu falo para a escola durante cinco horas. Eu já estou um bocadinho de saudades. Mas conseguimos. Vamos jogar. E sim... Claramente eles são a prioridade e nós damos-lhes essa importância. E é aquelas que eles devem ter. Na minha cabeça eu não posso sentir tímidos se não puder estar contigo. Só um estímulo. Dedicava-me à campanha. Tiro dois filhos. Foi um objetivo. Surgiu naturalmente. Como é que isso aconteceu? Houve conversas mas surgiu naturalmente. Não foi para meditar. Vamos ter agora. Como tudo na nossa vida. Se despeitou. E o Tiago somos pessoas que... Temos sonhos. Mas estamos em vida a ser diferente. Quantos dias inovos. E as coisas têm acontecido de uma forma natural. Vocês são um casal. Tu e o Tiago. Trabalham juntos. Vivem juntos. Como é que conseguem conjugar? O vosso dia-a-dia. Costuram tudo? Vamos. Trabalho com amor. E o Tiago. Há uma coisa fundamental na nossa relação. Que é a amizade. E o amor que sentimos um pelo outro. O respeito e o orgulho que temos um pelo outro. E nós basicamente centramos as coisas naquilo que nós somos. Em nome de Deus. Vocês sentem que são super pais? De algum outro? Não. Não. Cometo erros com toda a vida. Tento fazer o melhor agora. Mas nem sempre sei fazer o melhor. Sinto-me preocupado desde o momento em que eles nos veram. Estou sempre errada. Claro. Mas eu acho que isso é natural que os pais sentem-nos. Que queres realmente fazer o melhor para os teus filhos. E não sou nada para se der a mãe. Ele se calhar não se der a mãe. Não se der a mãe não sou. Tente fazer o melhor mesmo. Se pudesses definir os teus dois filhos em três palavras, como definias? Mas não consigo. Não se desce. Não dá para se der a mãe não se der a mãe. A senhora escreveu uma letra sobre a vida. E já foi muito complicadíssima. Tinha de escrever o disco inteiro. Ou dez ou mil. Os meus três são únicos para mim. São os meus. Ao longo deste tempo todo. Enquanto Marisa encontra amor eletro. O que é que vos apaixona? O amor. E às vezes pode tornar banal quando tu vides. O amor conquista tudo. E eu acho que a Marisa diz esta frase que não pensa realmente. No sentido que isto tem. E a aprendizagem da vida. É a de nos aprendendo. Contigo com os outros. Seres melhor dia para dia. A ti e vós outros. Para viver de forma feliz, calma. e fazeres as propostas sem desprezar ninguém e amar-te, para mim é um sentido desafio e amar. Obrigado Marisa! Obrigada eu!